Da Ana? Vamos lá, Ana. Agora é com você. Então, bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer à doutora Aline pelo convite. Já conheço a Aline há algum tempo, desde o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela esteve conosco também na Câmara para fazer uma visita e conhecer o trabalho do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. Nós temos esse núcleo formalizado, publicado desde 2007 e formalizado por um ato da mesa diretora em 2015. Então, é um núcleo que se preocupa de forma preventiva, mas de forma também enfrentamento da questão da violência no trabalho. E os slides que eu trouxe hoje, até comentei com ela, eu não trago muita descrição do Neavit, mas eu vou compartilhar um pouco com vocês qual é a finalidade do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. É justamente divulgar conhecimentos e informações para prevenir essa violência, porque ela acontece, às vezes, de forma muito invisível. É muito difícil mensurar. E, normalmente, quem sofre violência no trabalho são pessoas... Quando elas sofrem, elas estão sozinhas naquele espaço. Daí, mais uma razão de ser difícil provar a violência. Porque, às vezes, essas pessoas que praticam a violência praticam, às vezes, em um ambiente muito privado, só tem uma pessoa na sala. Então, como é importante divulgar informações? E o que seria? Em que dimensões essa violência no trabalho normalmente ocorre dentro das organizações? Principalmente em três dimensões. Condições de trabalho, não são oferecidas. Organização do trabalho. Tem sempre alguém muito sobrecarregado. Não há uma prática de gestão, muitas vezes, que favoreça uma distribuição de forma mais isonômica para as pessoas. e também as relações socioprofissionais. É interessante como, nas organizações, aquelas pessoas que são super bem comprometidas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de tirar um atestado médico. De viajar, de tirar férias, de marcar. E, às vezes, essa forma muito recorrente de perseguir essas pessoas, que, às vezes, querem tirar férias. Ah, você não pode. Isso também já é uma violência no trabalho. E, dependendo da recorrência, pode se tornar um assédio moral. Então, hoje, a prática do assédio moral dentro das organizações é muito comum. Daí a legislação. Não é por acaso que a legislação está acontecendo e está sendo uma evolução constante. E ela sempre vem depois. É incrível. Os fatos já estão acontecendo. E vêm para quê? Para minimizar essas questões. Então, é interessante a gente observar essa comunicação violenta dentro das organizações. Muitas vezes, ela é estrutural dentro da organização. E, principalmente, em organizações que possuem uma grande hierarquia. Por exemplo, de onde eu venho, que eu sou da Câmara Legislativa, é uma instituição hierárquica. Então, ter esse cuidado, que, às vezes, a questão do poder, que deveria ser usado para beneficiar as pessoas, muitas vezes, é usado de forma totalmente distorcida. Então, esse cuidado é fundamental. Então, assim, quando a gente trabalha no NEAVT, quando a gente recebe os casos de servidores que chegam com esse relato de violência no trabalho, é interessante. Às vezes, não são dadas para aquele servidor, por exemplo, condições de trabalho. Se exige que se façam determinadas tarefas, mas, às vezes, não tem as condições. Não tem as informações úteis para que ele realize a tarefa. Não se conversa. Muitas vezes, o que se faz é cobrar prazos, mas não deixa-se claro o que é que se quer quando se pede alguma coisa. E, às vezes, essa violência é tão disfarçada. Às vezes, são pequenos gestos. Como, por exemplo, recusa de comunicação. Se ela é praticada de forma recorrente em relação a determinado servidor, isso pode se caracterizar um assédio moral. Tudo é assédio moral? Claro que não. São violências pontuais que vão se tornando recorrentes, trazendo um grande prejuízo para a organização e para o próprio servidor, que ele entra em adoecimento. Aí começa com úlceras, começam as doenças psicossomáticas, úlceras, dores nas costas, pressão alta, taquicardia e várias outras doenças. Então, perde o servidor e perde a organização. Além dos casos que os servidores entram na justiça, no Ministério do Trabalho. ganham, às vezes, demoram, porque são muito difíceis provas. Então, o núcleo de estudos e ações sobre violência, nós recomendamos sempre, quando os servidores nos trazem casos de violência no trabalho, que eles tomem nota do dia, da hora e o que foi dito. Não é o que eu penso sobre o que foi dito. E nós vamos ver já, já, quando eu falar de comunicação não violenta. Porque, muitas vezes, nós relatamos o que aconteceu, mas associa o que aconteceu à avaliação nossa. Ah, porque fulano é isso. Ah, porque fulano é aquilo. Não, é só tomar nota do que aconteceu. Outra coisa que é muito importante nos casos de violência, e que nós divulgamos no Brasil inteiro, porque nós somos convidados para outros estados para compartilhar essa boa prática, é que sair do isolamento. As pessoas isoladas, elas se enfraquecem. É no grupo que nós nos fortalecemos. É romper com o segredo. É buscar ajuda dentro da instituição, qual é a unidade que pode me ajudar, que pode me escutar, sem julgamento. Então, hoje nós temos na Câmara, inclusive, nós vamos propor agora, uma formação, porque os mediadores atuais só são dois, eu e um outro colega. E eu já posso me aposentar. Então, nós temos uma formação para trazer mais gente de servidor efetivo para se tornar membro do NEAVT. E é interessante que, quando nós fazemos isso, quando eu me torno um mediador, eu me torno potencialmente também um multiplicador de comunicação não violenta. Então, lá nós procuramos fazer um trabalho preventivo, que é o quê? Por meio da intranet, com os textos, com vídeos curtinhos. Sabe? Para que as pessoas tenham acesso à informação. A forma melhor de desconstruir e de fazer o interdito da violência no trabalho é por meio da informação. Então, depois, se a Aline quiser, eu trago mais detalhes do NEAVT. Mas eu queria voltar para cá, porque tudo começa por comunicação humana. Quando a gente fala de comunicação humana, a gente fala de quê? De uma ação que ocorre em comum. Então, quando eu falo, esse falar só vai ter sentido e validado se o outro me escutar. Muitas vezes a gente pensa, por ter uma boa oratória, o outro vai nos escutar. Não, lê de engano. Ah, mas eu falei, o outro tinha que ter entendido. Outro lê de engano. O que eu falo, o que eu falo não é exatamente o que o outro escuta. Entre o que eu falo e entre o que o outro escuta, existe um abismo muito grande. E não sou eu que digo isso, não. Tem um biólogo chileno, que eu gosto muito, que nos deixou recentemente, que é o Humberto Maturana. Então, ele diz o seguinte, entre falar e escutar, existe um hiato muito grande que é preenchido com o quê? Com as histórias que eu conto. Quando eu escuto a Aline, se eu não fizer pergunta para a Aline para entender o que ela está me dizendo, eu vou contar histórias para mim, porque nós somos, por natureza, interpretativos. Nós somos, por natureza, narrativos. A gente conta histórias o tempo todo. Então, se eu não perguntar exatamente o que ela está me dizendo, eu vou sair da conversa com ela achando um monte de coisa. Mas não necessariamente o que foi dito. Tem um livro que eu gosto muito, que é dos toltecas, dessa cultura tolteca, que diz o seguinte, desconfie das suas conclusões. Muitas vezes a gente interpreta, conclui e atua. Porque a gente só é capaz de atuar no mundo que a gente observa. Então, a gente já age sem saber se foi aquilo mesmo. E daí deriva o quê? Os conflitos. Os conflitos derivam de interpretações equivocadas e distorcidas, e não conversadas. Eu sempre digo, deixa eu só passar aqui. Eu trouxe esses slides aí, mas a gente vai passar rápido. vivemos permanente em rede de conversa, o tempo todo. E eu trago uma dimensão da comunicação humana que é com base na ontologia da linguagem, que é um ramo da filosofia que foi pensada a partir de 1953. Então, o que é a filosofia da linguagem que vem nos dizer? Que a fala é movimento. A fala gera emoção. A fala gera interpretação. Daí a necessidade da gente checar. E quem me valida é o outro. Porque senão eu vou estar falando sozinho. Ah, mas eu falei tão bem. Pode ser que ninguém te escutou. porque quem valida é o outro. Por exemplo, se eu estivesse aqui e todo mundo começasse a dormir, eu podia tirar uma interpretação. Poxa, você deve estar cansativo esse negócio aqui. Mas eu também poderia checar. Já aconteceu em sala de aula que um servidor da câmara dormiu. E eu achei interessante. Aí eu fiz assim, para todo mundo, né? Eu vou fazer igual que eu fiz em sala de aula. Aí ele acordou. Quando ele viu, não é o silêncio. Aí ele olhou para mim e disse assim, Ana, foi chato. Eu disse, não, você deve estar cansado. Eu imagino que você está cansado. Então eu não tirei a conclusão como eu sendo a causadora. Agora, se eu chego aqui e todo mundo dorme, aí tem alguma coisa que eu posso dizer, caraca, tem acontecendo alguma coisa aqui que não está sendo. Então, de novo, é eu escutar que valido falar. E eu gosto muito, vamos lá. Sim, a matriz básica da comunicação é conferir sentido. O que é conferir sentido? De novo, somos, por natureza, interpretativos. Contamos histórias. Quando as pessoas chegam contando histórias, a gente já conta outra aqui dentro. Não é assim? A gente lembra de alguma coisa. É fundamental checar o que foi dito. A maior prevenção de conflito são as ferramentas do escutar efetivo. E o que são as ferramentas dessa escutar ativa? Primeiro, fazer perguntas. Segundo, checar a sua interpretação. Olha, quando você me diz isso, eu estou compreendendo. É isso. É disso que você está falando? Ah, Ana, mas isso é complicado. Isso é cansativo. Ok, mas tem hora que é necessário. E eu diria, principalmente, dentro das organizações e naquelas relações afetivas mais próximas, que são as mais desafiadoras. Ambiente de trabalho, relações afetivas e familiares, elas são demasiadamente, o quê? Desafiadoras. Porque a convivência é muito grande. Então, perguntar, compartilhar essa interpretação, fazer resumos. Olha, você me contou isso, isso, isso? É isso mesmo? Pessoal, ok. Você pode fazer uma nova pergunta. E uma muito importante, que é muito usada, é a paráfrase. Você dizer com um significado parecido, mas sem perder a originalidade do que foi dito, aquilo que você acabou de ouvir. E é interessante, porque eu vou falar da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que é o idealizador da CNV, ele diz o seguinte, quando você faz resumo para o outro, do que o outro disse, mas fazer resumo onde o nascedor é a conexão, e não enfrentamento. Tipo assim, vou dizer o que você disse. Não, não é isso. Observar essa linguagem não verbal. Mas é fazer o resumo onde o nascedor seja. Eu te vejo. E eu quero me conectar com você. O humano que me habita, quer se conectar com o humano que habita em você. Esse é o nascedor. Não é no pau, não. Dizer de qualquer jeito, como se a gente estivesse medindo forças. Então, o Marshall diz, quando eu faço resumos, eu crio 50% ou mais de oportunidade daquela conversa ser efetiva ao final. porque o outro pensa assim. É até inconsciente. Poxa, a pessoa está me ouvindo. A pessoa me escuta. A pessoa me vê. E nós, como seres humanos, temos uma necessidade intrínseca de ser amados, de ser validados, de sermos pertencentes ao contexto no qual vivemos. seja na família, seja na vida social, seja no trabalho. Porque o trabalho traz identidade. Nós temos uma identidade tão grande com o trabalho que muitas vezes, quando alguém pede para a gente se falar da gente, a gente fala logo de onde a gente trabalha. Tão grande essa identidade. Agora, imagina se eu estou adoecido nas minhas relações no ambiente de trabalho. Qual o prazer que eu vou ter de falar desse local? E não se enganem, os absenteísos, quando as pessoas começam a tirar muito atestado, a pergunta que não cala é o que está acontecendo? Que doença é essa que está tão recorrente? Como é que a gente pode cuidar disso? Tem um autor, que é o Mário César Ferreira, que é do Departamento de Ergonomia da UNB, ele trata muito do fenômeno do mal-estar no trabalho e bem-estar. e ele diz o seguinte, o elemento de ajuste não é o indivíduo, mas a organização. Não é o indivíduo que tem que se adaptar, não. O que se necessita como condições de trabalho? Vamos oferecer. Ah, mas eu não sei fazer o meu trabalho. Ok, é treinamento? Porque às vezes o outro não faz porque não sabe. E tem medo de dizer que não sabe, porque pode ser punido. Eu tenho isso, tem vergonha. As pessoas têm vergonha de declarar o seu não saber. Então, isso pode se tornar um estupim para a violência no trabalho, para um conflito interpessoal. Eu peço algo como gestor ou como colega, o outro fica constrangido. Ah, mas você não sabe fazer isso? Tem gente que é perito, diz essa frase. Eu não acredito. Mas todo mundo sabe. Gente, isso pode se tornar, sim, assédio moral. Pode começar com pequenos pontos de violência no trabalho, mas se se torna recorrente, e se se torna realmente, eu tenho uma intenção, a intencionalidade de maltratar, de constranger, isso vai caracterizando o assédio moral. Deixa eu passar aqui um pouco. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de sentido. O outro me conta uma história. Eu pergunte se eu não estou compreendendo. Ah, eu estou entendendo outra coisa. Diga. E sempre usar a conversa para conexão, e não para mostrar que eu estou certo e o outro errado. Tem um autor, o Otto Charme, eu gosto muito dele, quando ele traz a etimologia da palavra diálogo, quando ele traz essa questão. Que diálogo é uma palavra formada por dois vocábulos. Dia, que é através, e logos, que é palavra. Então, o que é o diálogo? Se eu quero construir preventivamente esse diálogo dentro das organizações. É quando eu permito que, por exemplo, conversando aqui com a Marcela, Marcela, não é? Então, decorei. Com a Marcela aqui, eu permito que a gente co-construa. Isso é fácil, gente? Não é fácil. É fácil para mim? Também não é fácil. Olha que eu estou há mais de 30 anos nisso. Mas é o quê? É um grande espaço de aprendizagem. E a gente só aprende também, muitas vezes, olhando para as pisadas de bola. A gente pisa na bola o tempo inteiro. Mas, enquanto eu não estiver nessa perspectiva de perguntar para a Marcela do que ela está me falando e a gente possa co-construir uma visão compartilhada, se a gente não partir por aí, a gente vai ter, talvez, um sério risco de fomentar dentro das organizações os conflitos interpessoais. Porque a comunicação é transversal, é uma competência transversal. Ela perpassa todos os processos de trabalho. Então, muitas vezes, o técnico é excelente. Mas, em termos de comunicação humana, ainda carece muito. Pode ser treinado? Pode ser aprendido? Pode. E o Koffman, ele diz o seguinte, você quer treinar? Então, começa a se observar que a capacidade de escuta, a nossa capacidade de escuta, a gente pode se perguntar como é que anda a nossa capacidade de escuta? Aí ele diz, a nossa capacidade de escuta é inversamente proporcional à nossa necessidade de ter razão. Quando eu estou nas conversas, eu quero sempre ter razão? Como é que é isso? E não é fácil. Muitas vezes, a gente quer ter razão, a gente quer ser o nosso ponto de vista. Então, a ferramenta do escutar é efetiva, eu compartilhei com vocês. Aline, se quiser os slides depois, eu passo para você. É, passei, não é? Então, eu costumo checar como foi compreendido o que eu falei. Vamos supor que na organização, eu estou em uma unidade que já está com muito conflito. E aí, tem aquelas pessoas que às vezes eu peço um trabalho e a pessoa fica calada. Calar é diferente de silenciar. Calar é quando a gente não fala nada, mas a nossa mente está polvoada de pensamento. O fenômeno do silenciar tem quietude no corpo. Então, assim, muitas vezes a gente se cala, mas a gente não silencia. Vamos supor, eu conversei com alguém na minha unidade e a pessoa me olhou meio assim. Tem gente que gosta daquela expressão, cara de paisagem, assim, né? Então, vamos supor que a pessoa não pergunte nada. Mas, falando o que você quer mesmo, me deixa claro quais são as métricas de satisfação desse relatório, desse trabalho, quais são os indicadores que você quer. Se ela não pergunta, eu posso dizer, olha, você tem dúvida? Porque às vezes a pessoa não pergunta, ela fica calada. Às vezes ela nem está afim de fazer. É verdade. E às vezes não entrega, porque não está afim de fazer e você nem fica sabendo. Entendeu? Porque a pessoa não vai dizer não, aí vai que eu digo não. O que vai acontecer se eu disser não, eu vou ser punido. Então, num ambiente onde não se pode dizer não, muitas vezes o excesso de sim não viram promessas, não são cumpridos. E a pergunta que não cala é, quando eu converso com alguém, eu abro espaço para o outro me dizer não? Ou eu acho que ele tem que sempre dizer sim? Como andam as conversas dentro do ambiente de trabalho? Porque somos permanentemente redes de conversa. O tempo todo. A gente chega, dá um bom dia, não sei o que. A gente conversa por relatório, conversa por WhatsApp, que agora virou uma coisa muito frequente. E o tempo todo. A gente conversa por e-mail. E como anda a qualidade dessas conversas? Mas, Ana, como é que eu posso saber medir a qualidade de uma conversa? Começa o final, o resultado dessa conversa. Como é que normalmente termina esses processos de trabalho? Quais os resultados? São efetivos? Muda alguma coisa? Então, esse cuidado que a gente deva ter. Depois você faz a pergunta que você... Eu combinei com a Aline para ela fazer as perguntas para eu não viajar muito de paraquedas, tá? E vocês também podem perguntar, tá certo? Então, eu acho legal essa figurinha, porque, na verdade, depende de onde eu olho. Por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, eu tenho cegueira sobre o meu próprio corpo. Eu tenho cegueira sobre essa parte de trás do meu corpo. Eu tenho cegueira sobre a minha linguagem parcial. Ou seja, desconfiemos das nossas verdades. O que é certo para mim pode não ser para o outro. O que eu estou vendo aqui pode ser que o outro veja de outro jeito. Vamos conversar, vamos abrir esse espaço para fazer trocas. Porque, ó, cada um está vendo o que está vendo. Um vê nove, o outro vê seis. Tem alguma coisa errada ali? Não. E quando a gente fala de respeito dentro das organizações, se a gente for para a palavra respeito, ela é diferente de tolerância. Se você pega a etimologia da palavra tolerância e a etimologia da palavra respeito são completamente distintas. O nascedor de ambas. Quando você fala de respeito, são duas palavras. Re, respeito. É o quê? Re, novamente. E o outro, especire, olhar. Então, respeito é quando eu me dou o trabalho de olhar novamente. E de olhar novamente. E talvez descobrir que somos diferentes, eu e o outro. Somos bem diferentes. Mas somos seres humanos igualmente legítimos. E, muitas vezes, o que a gente acha é que o outro não é. Só a gente é. Porque a gente se torna o nosso ponto de vista. Aí vem o Leonardo Boff e diz o quê? O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. A questão que se coloca será que quando eu emito, quando eu falo do meu ponto de vista, eu acolho que é apenas a vista de um ponto? Eu acho que isso é fundamental. Isso é a prevenção do conflito. Porque, muitas vezes, a gente vai trabalhar com enfrentamento, mas a gente não envida esforços para poder dar cursos, capacitações, usar a intranet com vídeos para falar do quê? Da prevenção. Eu foquei mais na prevenção. Diga. Então, Ana, eu queria que você comentasse, dentro dessa fala, dentro desse diálogo todo entre as pessoas, como é que fica a questão da confiança? É algo que, muitas vezes, é importante nessa... porque eu combino algo e eu descombino algo sem combinar que descombinei. E como é que fica isso? Essa questão. Eu queria que você abordasse um pouco com esse assunto. Esse tema que a Aline está trazendo, a doutora Aline, a Aline, minha amiga, que a Aline está trazendo, é um tema fundamental. Não exige produtividade efetiva, qualidade de vida no trabalho, onde a confiança está minada. Então, se eu fiz um combinado e quebrei esse combinado, é necessário e urgente abrir essas conversas. Só que tem um detalhe muito importante que antecede. Quando eu peço algo para alguém, eu checo realmente que esse alguém disse sim para mim? E eu estou aberta para que a pessoa até diga um sim mais ou menos, mas assim, olha, mas eu preciso ler sobre isso, você precisa me dar um tempo. Primeiro, houve uma promessa. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Fernando Flores. Ele tem um livro que se chama A Construção da Confiança. Então, o que é que ele traz muito isso? Eu preciso sair de uma confiança ingênua para uma confiança madura. O que é confiança ingênua? É aquela que a gente faz do princípio que está ok. A gente vai para o médico, acha que o médico é bom, a gente vai... Abri o sinal, eu passo, eu não tenho dúvida que alguém vai me cortar ali. não está errado, não. Mas quando a confiança quebra, eu abro conversas para reparar o dano causado? Porque tem danos causados. E não existe convivência onde existem emocionalidades pendentes. E ele traz a cosmovisão da confiança a partir de três pilares. Três pilares. Eu acho interessante porque quando a confiança quebra na nossa vida, seja na organização, na equipe, seja nos relacionamentos afetivos, a pergunta que eu tenho que fazer é qual foi o pilar? O primeiro pilar que ele coloca é o pilar da responsabilidade. Quando eu digo o que eu digo, eu cumpro? Foi aí que foi quebrado? O segundo, aliás, o primeiro é a sinceridade, que é de dentro. A sinceridade é quando eu digo para a Aline que eu vinha hoje aqui, eu realmente disse para mim que eu vinha? Ou eu disse para ela, mas para mim disse, ah, nem vou lá, nem vou aparecer. Então, a sinceridade é o primeiro princípio, é o primeiro critério. Como é que andam essas minhas conversas internas? A minha conversa externa, ela está coerente com aquilo que eu falo para mim mesma? Esse é o primeiro pilar, que é o pilar da sinceridade. O segundo é da responsabilidade. Eu costumo cumprir o que eu prometo? Ou eu sou aquela pessoa que quando alguém fala alguma coisa dentro da organização, eu digo, deixa comigo que eu faço. Eu me acho. Deixa que eu resolvo. Ah, isso aí eu já sei. Eu já li tanto sobre isso. Às vezes, tudo é bem rasteiro. Sabe aquelas famosas pessoas? Tudo que você fala, ela fala assim, eu sei. Eu sei. Aí diz uns nomes lá, às vezes nem existe uns nomes, a pessoa também não sabe. E fica por isso mesmo. Então, tem esse cuidado. E o terceiro pilar que eu acho fundamental dentro das organizações, que é a competência. Eu disponho dos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes para entregar o que me foi prometido, mas Ana me pediu, eu vou dizer para o diretor que eu não tenho competência. Mas tem que dizer, olha, eu faço, mas eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me passe esse material conceitual. Porque a gente vive numa cultura que se tem muito medo. A gente vive numa cultura de medo. A gente tem medo de declarar que não sabe. E declarar, só existe uma forma de se aprender. O primeiro nível da aprendizagem é a declaração do não saber. eu só posso saber subir essa escadinha se eu digo, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu não sei, mas eu já ouvi que fulano sabe. Será que ele não pode me treinar em serviço? Então, abrir as conversas. Mas antes de abrir as conversas, houve promessas mesmo? A pessoa disse sim ou ela ficou calada? Deixar claros os prazos. Deixar claros o quê? As métricas de satisfação. Exatamente. É o óbvio. Calou consciente. Gente, desconfie. Hoje tem até uma conversa muito séria, questão do não. Que a gente tem visto e tudo. Às vezes a pessoa deixa claro com várias coisas, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque existem sim relações abusivas dentro das organizações. E aquelas pessoas mais caladinhas, muitas vezes, sofrem mais. Eu não estou falando de pessoas silenciosas. Porque o silencioso, ele está conectado com ele mesmo. Ele está centrado. Então ele sabe o que ele não vai fazer. O calado tem medo. Ele tem medo. Provavelmente ele tem uma história de vida, um modelo mental que o faz e está naquele lugar. Por isso que é importante perguntar. sabe? E mais que perguntar, vamos supor que haja uma recusa por parte do outro. Escute a recusa. Por exemplo, às vezes a pessoa pode me pedir três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer. Então vamos estabelecer prioridades. Qual é a prioridade? Qual o tempo que eu necessito? Tudo isso faz parte de uma prática de gestão para construir a confiança. Porque a gente sabe que as organizações do medo bloqueiam muito a questão da inovação. As pessoas até fazem o feijão com arroz, mas elas não inovam. Elas não são criativas. Só pode ser criativo quem pode errar. Se na minha organização eu não posso errar, não tem lugar para o erro, não estou dizendo erros absurdos que possam comprometer o erário desse erro, mas aquelas pequenas coisas. se não há esse acolhimento para o erro, eu também não inovo. Eu faço só o básico do básico. Eu respondi sua pergunta? Ok. Então eu acredito profundamente no poder das palavras. Poder do olhar. Comunicação não é algo aqui na minha cabeça, é algo no meu corpo. Antes de eu falar sobre comunicação, a pergunta que não cala é o meu corpo acolhe, que é a linguagem não verbal. Assim, às vezes, as pessoas falam bonito, mas não convencem. Dizem, cara, tem uma coisa aí que não está legal, está abrindo uma incoerência. As pessoas dizem coisas bonitas, anogios, mas tem uma coisa, tem um autor que fala o seguinte, ele fez uma pesquisa, não me pergunte como, porque eu não sei. No livro ele só fala que é a pesquisa, mas ele não diz como. Onde se comprova que apenas 36% do convencimento, 36% do convencimento vem pela linguagem verbal. Todo o restante é linguagem corporal. Quando eu chego, eu chego com o meu corpo, eu não chego com a minha palavra, é o meu corpo que chega. É esse o corpo que se conecta com o outro. Então, é prevenção? É. Vamos supor, estou na sua equipe e está assim, cheio de atividade. Está assim, o dia lotado. A pessoa chega, você não espera nem a pessoa respirar e guardar a bolsa. Aí você já despeja tudo que a pessoa tem que fazer. Gente, menos. Conexão zero. O risco de não dar certo é muito grande. Deixa a alma chegar do outro. É sério. Eu conto a historinha da alma. Vocês conhecem a historinha da alma? Então, vou contar para vocês. O índio ama a natureza e tudo. Ele foi convidado para dar uma palestra num local lá. Aí o motorista foi pegá-lo no hotel atrasado. Colocou o índio no carro e voou. E o índio se segurando. Quando eu estou com medo eu também me seguro ali. Se segurando. E assim, o índio estava assim, se segurando. Aí o índio desceu do carro. Quando chegou no local lindo, com árvores, o índio desceu do carro. Aí ficou assim, olhando para a natureza. Aí o motorista disse, bora, 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 a gente está atrasado. Aí ele olhou e disse assim, deixa a alma chegar. Então, assim, gente, é importante, são as conversas iniciais. Nós somos, por natureza, conversacional. É a forma de prevenir conflitos. É mais difícil enfrentar. O enfrentamento é muito mais difícil. requer muito mais esforço. Se a gente investe em prevenção, com cursos, com capacitações, com cafés da manhã, com espaço como esse. Eu nunca tive um espaço tão legal, assim, bem formal, para a gente conversar. Sim, aí você tem como se conectar com o outro. Porque o que a gente quer é conexão. A gente quer ser visto. Motivação é motivos para agir. E a comunicação humana pode ser um grande estilo para essa motivação. Estou terminando, está, Linha? Quanto minutinho? Então, no Neavit, quantos? Então, vamos lá. Então, assim, no Neavit, a gente tem como categoria conceitual, ancoradora, os elementos da comunicação não violenta. Existem outras escolas de mediação de conflito? Existem, mas a gente usa muitos elementos da CNV, que é do Marshall Rosenberg. Deixa eu passar logo essa parte, né? Então, a gente fica muito atento ao que aconteceu. Como é que é essa mediação, essa conversa mediada? Primeiro, a gente escuta a pessoa que nos demanda. Às vezes, essa escuta dura três encontros. Porque o objetivo da escuta, inicialmente, é o acolhimento, o não julgamento que deve estar do início ao fim. Eu não estou ali para julgar. Eu não estou ali para ser aconselhador. Não tem o que dizer para o outro o que é melhor para ele. Porque o que é melhor para mim pode não ser para o outro. E tem mais. Se der certo, ele vem e te agradece. Se der errado, ele vai dizer que foi você. É assim. Ainda dizia assim, mas foi aquela menina, a Ana Blanoba, ela disse que eu fizesse, deu tudo errado. Então, não é lugar de aconselhamento. Não é lugar de lavar roupa suja. Pessoal, conto histórias, deixa eu te falar. Já aconteceu isso comigo. Aqui mesmo, na instituição. Então, o mediador, ele é imparcial. Ele não é neutro no sentido. Ele pode ser neutro em relação até às questões que estão sendo postas. Mas ele tem que ter o cuidado que ele não está ali para fazer juízo de valor. Ele pode até tê-los, mas ele não vai transformar o juízo de valor dele em juízos moralizadores para o outro. Ele guarda para si. Então, é uma pessoa que precisa de uma capacitação. Não é simplesmente eu vou ser mediadora. E, às vezes, são pessoas que têm a maior dificuldade de guardar segredo. Não tem aquelas pessoas que têm dificuldade? Tem gente que conte o segredo que o mundo inteiro vai saber. Sei lá, tem um segredo. tem um temperamento que gosta de contar as coisas. Então, assim, quando a pessoa vem para uma capacitação, recentemente eu fiz, deu uma capacitação em um órgão que a gente fez uma pré-escolha. E foi bacana que a gente conversou sobre isso e algumas pessoas disseram olha, eu acho que eu não tenho condição de ser. Porque o que eu gosto mesmo é de dar conselho. Eu amo dar conselho. Então, é melhor não ser porque eu vou transformar esse espaço em espaço de aconselhamento. Então, não dá. Está certo? Não dá. Então, o que é observação? O que aconteceu? Quando o servidor chega para mim e conta o que aconteceu, ele vai me contar só o que aconteceu? Claro que não. Porque está tudo misturado. Tem a história de vida dele, tem as emoções pendentes, às vezes, com aquela pessoa, tem situações similares que ele já viveu, então, ele já vai se fazendo juízo. Ah, mas sabe o que é isso? Ele é egoísta. Está vendo? Ele só faz o que ele quer. Então, ele já mistura. Ele não diz o que aconteceu. Olha, ele chegou e aconteceu isso. Não. Ele faz um juízo de valor. Isso acontece o quê? Por que é importante a conversa em separado? Porque ele vai ter a oportunidade, junto com aquela pessoa que o escuta sem julgamento e com imparcialidade, de fazer transitar as emoções acirradas. E isso é feito por meio da fala. E é comprovado hoje que as terapias que usam fala, elas ajudam bastante porque as pessoas, ao falarem, elas escutam diferente. Elas se escutam. E a presença do mediador, quanto mais ele for uma pessoa que escuta, mais ele vai facilitar que a pessoa se escute. Isso pode ser feito de várias formas. Eu uso, como eu sou psicodramatista, eu uso algumas técnicas do psicodrama. Duas delas que eu uso muito nessas conversas iniciais, em separado, é o duplo e o solilóquio. O que é o duplo? Eu estou percebendo que a pessoa quer falar uma coisa, mas ela não consegue. Aí eu chego perto dela, primeiro, porque o psicodrama foi criado por Jacobo Levi Moreno, só para... E eu tenho formação, eu uso. Não precisa, o mediador precisa ser psicodramatista, não. Então, vamos supor, a pessoa me conta uma história e eu não percebo. Aí eu chego perto dela, faço uma posição parecida com a dela, na altura da dela, e falo o que eu imagino que ela gostaria de me contar. E pergunto, é isso que você quer dizer? Que está passando na sua cabeça? Se for, ela disse. Se não for, ela disse, olha, é mais ou menos. Mas o que eu queria era isso. Para que essa técnica? Para favorecer a expressão do conteúdo que está lá dentro. Porque quando esse conteúdo sai, é mais fácil ela identificar o sentimento, qual a necessidade não atendida e sair dessas conversas já com algum pedido para ela levar para a conversa mediada. O soliloque, o que é? Eu acho que a pessoa está pensando, ela ficou assim, ausente. Então, no meio da conversa, ela foi embora. Aí eu posso, delicadamente, claro, tudo é bem tranquilo. Aí eu digo, eu estou, é assim, o que está passando aqui que você está pensando isso? É isso? Aí ela confia. se não for, ela diz. É interessante, quando não é, ela diz rapidamente o que é. Então, usar técnicas é muito importante. O rapport, tudo isso a gente usa em uma mediação. Está certo? Então, é importante a pessoa perceber em mim que corporalmente estou aberto para escutar. Senão, não rola. Está, gente? Então, depois é que vai para a conversa mediada propriamente dita. Todas essas etapas aqui, o terceiro imparcial, que é o mediador de conflitos, ele tenta identificar nessa escuta. Qual o sentimento? Eu uso de uma forma pedagógica lá na Câmara, eu tenho os banners da CNV, a partir do livro do Marshall. Eu tenho um banner com sentimentos e tenho um banner com as necessidades. Então, quando a pessoa me conta o que aconteceu, aí eu digo assim, dá uma olhada aqui nesse rol de sentimentos para você ver qual é o sentimento. Na nossa cultura ocidental, nosso cardápio de sentimento é muito pequeno. Normalmente diz assim, eu estou bem ou estou ruim. Mas entre bem e ruim, existem milhares de sentimentos. Pode ter diversos. Podem ter diversos. Então, quando ele olha esse rol de sentimento que está num banner, ele começa a perceber que são várias coisas que ele está sentindo. Por que é importante, dentro da metodologia da CNV, identificar o sentimento? Porque eu só sou capaz de identificar a minha necessidade não atendida se eu souber o que é que eu estou sentindo. É tristeza? É raiva? E é interessante, o Marshall diz o seguinte, sem avaliações, porque na hora que eu falo da minha tristeza, eu ainda estou na avaliação. Mas também, gritou comigo, mas também falou aquele negócio. Como é que fala aquilo para mim? Ainda tem avaliação. Só que aí a gente vai continuar perguntando, então tá, mas o que você está sentindo mesmo? Aí a pessoa chega e toda uma tristeza terrível. Terrível, vontade assim, só de chorar. Então, quando a pessoa se sente em si mesma, é mais fácil, ela dá o passo seguinte, que é identificar a necessidade. Ela só faz o pedido se ela identifica a necessidade. Eu trouxe aqui para vocês. Essa aqui eu trouxe assim, observar sem avaliar, que é o primeiro elemento. Muitas vezes, quando a gente mistura o quê? A nossa observação, o que aconteceu com a avaliação, a gente acusa o outro, é ou não é? Então, o outro recebe como crítica e ele se defende. Depois eu passo para cá, eu quero ver esse bicho. Não. Eu não trouxe a... Não, eu não trouxe. Mas tem várias necessidades humanas básicas. Respeito, acolhimento, apreciação, o que mais? Toque físico, proximidade. Tem muitas necessidades. Eu recomendo, o livro do Márcio, hoje, ele está muito divulgado. Eu acho fundamental. Por exemplo, se vocês puderem ter esse rol de necessidades, aconteceu alguma coisa e você não está legal, primeiro, identifique o sentimento. Lembra do fato que aconteceu, que desencadeou, que é um gatilho. O nosso sentimento é estímulo, mas nunca causa do que estamos sentindo. E eu identifico a necessidade, porque eu só vou ser capaz de formular um pedido claro e sabendo que pedido não é exigência. Se eu faço um pedido para a Aline, eu preciso contar com a possibilidade de ela dizer eu não vou fazer isso, não, não dou conta, não. Aí eu posso perguntar, então tá, dentro disso que a gente conversou, o que você acha que pode ser feito? Mas a gente quer o que a gente quer, muitas vezes. Eu me coloco nesse lugar do humano, porque eu sou humana também. Muitas vezes a gente vai birra e quer do jeito que a gente quer. E às vezes o jeito que a gente quer não é possível porque o outro não dá conta. Mas o que é possível? Qual combinado que a gente possa fazer? E aqui eu estou tratando muito da prevenção, mas quando tem um enfrentamento eu também uso as mesmas ferramentas da prevenção. as mesmas ferramentas são utilizadas. E na Câmara tem uma vantagem que todos os cursos que são ministrados pela Escola do Legislativo contêm no seu, no material que o aluno recebe o nosso folder sobre comunicação não violenta, sobre cultura de paz, sobre assédio moral. Então já dá um passo, porque a melhor coisa é dar nome ao que está acontecendo. eu só sou capaz de buscar ajuda quando o conhecimento que eu obtive me traz consciência, me traz luz. Então a gente trabalha muito trazendo luz. O conhecimento é poder. Poder de relacionamento efetivo. Eu acredito muito que a informação possa criar organizações que sejam fomento de cultura de paz e que possam desenvolver em cultura de paz. O que mais gera conflito? Eu termino por aqui. O que mais gera conflito às vezes, além das dimensões que eu já trouxe? Condições de trabalho, organização do trabalho. Essa está mais nas relações sócio-profissionais. Está na dimensão das relações. É a comunicação alinante da vida. Que é uma categoria conceitual fortemente descrita e detalhadamente descrita em vários capítulos do livro Amarelinho do Macho, que é o primeiro dele traduzido. O que seria essa comunicação alienante da vida? É alienante porque nos aliena de nós e da conexão com o outro. Nos aliena de nós mesmos. Porque a gente julga o outro. Ou seja, eu não estou mais conectado comigo. Eu acho que o outro é o causador. Então, são o quê? São as comparações, os julgamentos, os juízos moralizadores, os rótulos, as intimidações, comparações. A gente compara as pessoas. Ah, mas sabe? Você não está vendo fulano. Sabe a história do feedback? Vocês conhecem muitas vezes o feedback organizacional? Que a pessoa, assim, quer mandar um recado para o outro. Aí, coletivamente, muitas vezes, faz o elogio para um. e faz de uma tal forma que manda recado para aquele que não faz. Isso não é feedback. Isso é comparação. Feedback, genuinamente, nasce de um desejo interno que o outro se desenvolva e que eu seja parceiro de responsabilização desse outro. Mas, muitas vezes, se elogia a um em detrimento, tipo assim, mandei um recado para o outro. A pessoa até diz, olha, pronto, tu viu? Tu viste? Se a carapuça couber, né? Ok. Então, comparar, intimidar, não assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Ah, eu estou com raiva, mas você, você é o responsável pela minha raiva. Gente, ninguém é responsável por raiva da gente. Todas as emoções nos habitam. O que aconteceu, o que foi dito, apenas é o gatilho para algo que em nós ainda está latente, ou ainda não foi resolvido, ou ainda machuca. Não está certo nem errado. Somos humanos. Isso acontece comigo também. Mas é necessário que eu separe o outro. Então, Ana, como é que a gente faz? Você pode mudar a frase. Olha, eu estou triste. Quando aconteceu isso, quando foi dito isso, eu sinto uma tristeza imensa. Então, você assume a responsabilidade pelo seu sentimento. O macho disse que é o primeiro passo para eu poder identificar a minha necessidade. é quando eu assumo, quando eu não me alieno do meu sentimento. Em vez de culpabilizar, eu assumo a responsabilidade. E é interessante, gente, porque assim, vocês estão vendo os quatro elementos. Mas, Ana, nas conversas, na mediação propriamente dito, isso funciona? Porque primeiro tem a pré-mediação, que é a escuta inseparada das partes, que pode ser mais de uma vez. Vai depender do acirramento das emoções. se o mediador entende e percebeu que está muito acirrado a emoção, talvez seja melhor mais conversas. É importante só ir para a conversa mediada quando, na pré-mediação, o mediador já tem até escrito quais são os pedidos que a pessoa quer fazer e mostra para a pessoa. Olha, eu percebi na sua fala que você tem necessidade disso, que seu pedido é isso. Porque se não, chega na conversa mediada, é outro bate-boca. E a conversa mediada tem rodadas. primeira rodada. Cada um diz o que aconteceu, mas sem acusar o outro. A gente faz combinadas. Antes de começar. Escuta inseparada, a pessoa pode falar o que quiser, palavra, tudo o que quiser. Na conversa mediada, não tem regras. Eu não vou usar palavrão, eu não vou acusar o outro. Na inseparada, estou ok. A pessoa e o facilitador podem falar o que quiser. E a gente não está ali para julgar. A gente está ali para acolher. E acolher não significa concordar, mas significa reconhecer que o outro é legítimo quando ele sente o que sente. A gente não está ali para concordar ou discordar de ninguém. Então, é importante, porque tudo isso acontece na conversa em separado, os rótulos. Mas, fulano é um vagabundo, não faz nada. Só faz tomar cafezinho e ainda fica imprimindo. Hoje, a gente está na época que nem se imprime mais, mas está lá, gastando material. Por que tem isso, gente? Eu também sou servidora pública. Então, às vezes, a pessoa não se dá o trabalho de fazer uma prática de gestão humanizada, conversar sobre, porque isso dá trabalho. Conversar dá trabalho, requer tempo. Principalmente, requer escolha. E a pergunta é, eu escolho realmente construir relacionamentos ou vou fazer de qualquer jeito? Afinal de contas, eu tenho o poder, vou fazer de qualquer jeito. Então, é necessário a gente fazer escolha o tempo inteiro. Eu escolho uma comunicação não violenta? Ou realmente é de qualquer jeito? É na base da brincadeira? Eu mando o recado na brincadeira? Eu olho para o relógio se a pessoa não chega no horário? Mas eu não converso sobre isso porque eu não sei conversar. Às vezes, a pessoa nem tem competência para abrir uma conversa. Converse com alguém, peça ajuda, peça um treinamento, peça um acompanhamento. Às vezes, um espaço de escuta. Porque nem sempre nas organizações o melhor técnico é o melhor que conversa. Às vezes, ele não tem aquelas competências interpessoais. As pessoas nas organizações viram chefe, viram gestores. Não é assim? Muda, aí publica-se. Não quer dizer que a pessoa está pronta. E pode ser que a gente nunca esteja. Mas o espaço de aprendizado, ele é contínuo. A aprendizagem é contínua. Então, o meu desejo é esse. Sabe, Aline? Eu não sei se eu fui ao encontro que você queria, mas eu costumo dizer o seguinte. É constante. Eu acredito que existe esse caminho para a paz. Que a paz já é o próprio caminho. Não é nem o caminho para a paz, mas a paz é o caminho, como diz o Gandhi. Bom, Ana, não preciso nem dizer, foi ótimo. Você abordou muitas questões interessantes, que eu acho que a gente da Corregedoria e os servidores precisam, a gente precisa o tempo inteiro estar se policiando também em relação a essa comunicação, porque, sem comunicação, a gente não consegue fazer nada. Porque, ainda mais lidando com o assunto que a gente lida, que envolve a vida de alguém. E é a vida profissional de alguém. E não é só a vida profissional de alguém, é a vida de alguém. Porque o profissional, como ela mesma disse, a gente está aqui, eu fico aqui o dia inteiro dentro da agência e muitos de vocês também. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e sempre lembrar de buscar esse desenvolvimento. Então, eu só tenho a te agradecer por ter trazido essas informações para cá, esse conhecimento para cá. E eu espero que isso se expanda e, assim, do que depender de mim, de você, eu tenho certeza, a gente fará isso. Bom, em relação à mediação de conflitos, a gente tem um núcleo aqui que está se formando, que já vem trabalhando nesse assunto e que vem se formando. Então, eu acho que a ideia agora é, de repente, levar você também. O pessoal não pôde estar aqui hoje, mas para eles também, de repente, a gente avançar e sempre avançar nesse trabalho, porque eu acho que é um trabalho fundamental e ajuda a corrigidoria. Porque o que eu gostaria de verdade, eu falo isso sempre, não é? É que o volume de processos que chegam para a gente em relação a esse assunto, que é a violência, que é o assédio, que é as faltas, o comportamento, às vezes, violento entre os colegas, não cheguem para a corrigidoria, porque não vão precisar chegar mais. Ou porque foram resolvidos entre as próprias pessoas, com essa ideia dessa comunicação, desse aprimoramento da comunicação, seja dentro de um órgão do nosso núcleo aqui de mediação. E, Aline, nessa questão que você traz, a mediação de conflitos é um instrumento considerado hoje o instrumento de celeridade na resolução pacífica de conflitos. Então, assim, não tem gasto, entendeu? Você diminui, sabe? É interessante. Exato. Então, é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Só queria que vocês ficassem mais um minutinho para a gente tirar uma foto aqui com todo mundo, porque eu acho que é legal. Então, corre, corre. Mas, quem puder, por favor, ficar. A gente vai tirar uma foto aqui para a gente fechar o nosso evento. Muito obrigada. e espero vê-los novamente aqui com a gente nas próximas edições e outros cafés. Está bom? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada.